7 de julho de 2022, mensagem de Nossa Senhora de Anguera, queridos filhos, meu Jesus vos ama e espera muito de vós, dizei a todos que não vim do céu por brincadeira, eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós, abri vossos corações à luz do Senhor, pois somente assim podeis compreender seus desígnios para vossas vidas, dobrai vossos joelhos em oração, caminhais para um futuro de um grande naufrágio na fé, buscai forças na oração e na Eucaristia, muitos escolhidos para defenderem a verdade abraçarão aquilo que é falso e muitos dos meus pobres filhos serão contaminados. Defendei Jesus e os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Sua Igreja, avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.